Olá pra você de Nanu, que toda região começa agora aqui pela TV Três Fronteiras, mais uma edição do Jornal do Vale aqui pelo canal 7.1, a TV digital de Nanu, que toda região no Jornal do Vale de hoje nós vamos mostrar como foi a homenagem das mamães, né, para as mamães da escola musical Dó Remi aqui em Nanu, que começa a ser pago hoje a nova rodada do PIS, Polícia Militar prende dois homens e apreende uma arma de fogo em Novo Cruzeiro e ainda um dos criminosos mais procurados do norte do Espírito Santo foi preso pela Polícia Civil em São Mateus, nós vamos mostrar também que a Polícia Militar realizou uma reunião na zona rural de Carlos Chagas, no objetivo de apresentar o policiamento rural e hoje, gente, tem o tão esperado sorteio do Dia das Mães, da promoção aqui da TV Três Fronteiras O Jornal do Vale começa agora E a gente abre o Jornal do Vale de hoje mostrando como foi a homenagem das mamães, né, realizada aí pela escola musical Dó Remi aqui em Nanu A noite desta segunda-feira foi de homenagens para as mães da escola de música Dó Remi aqui em Nanu Os alunos fizeram uma apresentação especial para as mamães As apresentações foram individuais e coletivas Bom, hoje nós fizemos um concerto individual, cada criança apresentou uma música individual para as mães E no final nós colocamos todos em conjunto também para aprender, né, tocar em conjunto E as mães se emocionaram muito Com os corações cheios de alegrias e muita emoção, as mamães assistiram atentas às apresentações E as mães se emocionaram muito bem, né, tocar em conjunto também para as mães da escola de música Dó Remi aqui em Nanu Vamos agora às manchetes que são destaque nos principais jornais do país Jornal Estado de Minas, Lula demite o presidente da Petrobras Rean Pau Prats despediu-se da equipe na tarde desta terça-feira Magda Chambriardi é a mais cotada para assumir a presidência da estatal petroleira Jornal Hoje em Dia, Atlético é derrotado pela primeira vez na Libertadores com dois gols em rebotes de falta Time Alvinegro não apresentou um bom futebol nas últimas partidas e Milito conheceu a primeira derrota no comando da equipe Jornal Folha Vitória, armazéns de porto no centro de Vitória devem ser entregues em junho As obras tiveram início em agosto de 2023 e aconteceram em três etapas Na área onde eles ficam serão instalados o Museu Vale e uma escola Senai Jornal Tribuna da Bahia, Elmar Nascimento vê ameaça em boicote à empresa de Jerônimo Elmar Nascimento criticou a decisão da União Brasil de punir os deputados estaduais da sigla Que votarem a favor do empréstimo do governo Jornal Globo, os cinco desafios da nova presidência da Petrobras Magda Chambriardi à frente da estatal Engenheira vai substituir Jean Pau Prats, demitido por Lula nesta terça-feira E a Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu arma de fogo em Novo Cruzeiro A repórter Ellen Welten tem mais detalhes sobre esse caso A Polícia Militar foi acionada pela equipe do SAMU Que foi atender uma ocorrência no córrego Ribeirão da Pedra Na zona rural de Novo Cruzeiro Durante o deslocamento da Polícia Militar até o local da ocorrência Os policiais se depararam com um homem em uma motocicleta em atitude suspeita Esse homem disse à polícia que agrediu sim o homem que estava sendo atendido pelo SAMU Na zona rural porque esse mesmo homem tentou agredi-lo e inclusive estava armado Essa arma estava com esse motociclista que foi apreendida pelos policiais Era uma garrucha calibre 22 e estava municiada O homem, o motoqueiro, disse que precisou bater na cabeça do suposto agressor Para se livrar do atentado ali, né? O homem que estava sendo atendido pelo SAMU Foi levado ao hospital Na sequência foi encaminhado para ser ouvido pelos policiais Os dois foram presos, encaminhados à delegacia de polícia civil E a arma que estava com ele foi apreendida Helen, muito obrigado pelas informações Vamos agora ver como está cotado o dólar para o dia de hoje O dólar comercial está sendo vendido a R$ 5,13 O dólar turismo está sendo negociado a R$ 5,34 O euro a R$ 5,55 O grama do ouro está sendo negociado a R$ 387,54 O Bitcoin a R$ 323.733,53 No próximo bloco nós vamos mostrar que começa a ser pago hoje Uma nova rodada do PIS E ainda um dos criminosos mais procurados no norte do Espírito Santo Foi preso pela polícia civil em São Mateus O Jornal do Vale volta logo após o intervalo O estúdio Gilmar Ré é referência no quesito beleza e modernidade Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria Que garante uma transformação através de análise criteriosa No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele Evidenciando o que há de mais bonito No estúdio Gilmar Ré você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza Com o diferencial do profissional visagista Agende seu horário através do telefone 339-844-355-322 E descubra o que há de mais lindo em você Que a Nanduque Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade Planos de 35 a 300 mega Nanduque Telecom Aqui sua Netflix não trava Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade Experimente o novo Nanduque Telecom Internet como internet deve ser Se você precisa de crédito financeiro está fácil resolver É só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil A Dinheiro Fácil encontra para você a menor taxa E está há quase 20 anos no mercado Por isso você pode confiar A Dinheiro Fácil traz uma grande novidade Se você não recebe o 13º salário Tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente Pode sim fazer o seu consignado Não passe aperto Passe na Dinheiro Fácil Na Praça Teoflotone 228 no centro Em frente à rodoviária Academia Ironman Tradição e compromisso Aliados para melhorar sua qualidade de vida Uma estrutura moderna e completa Para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal E alcançar seus objetivos Na Academia Ironman Você encontra equipamentos modernos E profissionais qualificados É hora de você cuidar do seu futuro E mudar de vida Vem para a Academia Ironman Fica na rua Itambacuri O número 460 no... Então mais uma vez aqui Realizando um evento Voltado para a Educação Empreendedora Em parceria do Sicopa Credit Norte Sebrae Secretaria de Educação As crianças aqui Como vocês podem ver Estão aqui bem animadas Para esse evento E o Sicopa Credit Norte Também se põe muito feliz Em estar trazendo desenvolvimento econômico E social aqui Para a nossa população Para a nossa Prefeitura Municipal de Nanuque Através da Secretaria Municipal de Educação É um prazer muito grande Termos como parceiros O Sicopa Credit Norte E o Sebrae Para estarmos proporcionando Essa tarde lúdica De aprendizagem Para as crianças dos anos iniciais O Mágico Marcelo Está tratando de empreendedorismo Através da Mágica Então por isso Toda a euforia Toda a participação das crianças Toda a alegria No decorrer de 2023 O Sicopa Credit Norte O Sebrae A Secretaria Municipal de Educação De Nanuque Se uniram Para levar a educação financeira E a educação empreendedora Para os professores E para os alunos de Nanuque Nesse ano Nós começamos o ano Trazendo novamente Todo o conceito De educação empreendedora Trazendo o programa De educação financeira Mas dessa vez Focado nas nossas crianças Porque nós acreditamos firmemente Que o empreendedorismo Transforma vidas Na Casa do Fazendeiro Você encontra a maior variedade Em rações para cães Gatos Aves E pássaros Aqui também você encontra Uma linha completa de pastagem Além de produtos veterinários Para animais de pequeno E grande porte Casa do Fazendeiro Rua São João Del Rey Número 315 Centro Nanuque Ou fale conosco através do nosso WhatsApp 999599440 O mês das mães se aproxima E aqui na Casa dos Presentes Temos muitas opções Para você presentear Essa pessoa tão especial Que está sempre ao seu lado E nas compras até o Dia das Mães Você e ela Concorrem a um presente da loja Venha já escolher o presente Com o melhor preço da cidade Casa dos Presentes Presentes para toda a família Avenida Geraldo Romano 236 Em frente à Câmara Municipal No centro de Nanuque Estamos de volta com o Jornal do Vale Começou a ser paga hoje Mais uma rodada do PIS O pagamento do abono salarial Do PIS-PASEP 2024 Refere-se ao ano base 2022 E começa a ser feito hoje Quarta-feira Dia 15 de maio Para os nascidos em maio e junho Além de todos os trabalhadores Do Rio Grande do Sul Esta será a quarta vez Que o benefício é liberado Pelo governo federal neste ano Em fevereiro O Ministério do Trabalho Fez o pagamento Para os nascidos no mês de janeiro Em março foi a vez dos trabalhadores Nascidos em fevereiro No mês passado Receberam os nascidos em março e abril O abono salarial é de até um salário mínimo Calculado de acordo com os meses trabalhados É concedido anualmente A servidores e trabalhadores Que se adequem ao programa No geral tem direito ao abono Funcionários da iniciativa privada O PIS E servidores públicos O PASEP Que trabalharam durante pelo menos 30 dias No ano base E receberam até dois salários mínimos por mês O banco para recebimento Data, valores Inclusive de anos anteriores Está disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital E também no portal Gov.br Vamos agora a mais cotações Para o dia de hoje Vamos ver preços de carnes E também de cereais A rouba do boi gordo Está sendo vendida A R$ 227 O quilo do frango A R$ 7,18 O suíno A R$ 7,26 A saca de 60 quilos De café arábica Está sendo vendida A R$ 1.124,78 O café conilão A R$ 915 O milho A R$ 58,67 Seguimos com o Jornal do Vale Pessoal Um dos criminosos Mais procurados No norte do estado Do Espírito Santo Foi preso Pela polícia civil Em São Mateus Vamos falar mais uma vez Com a Ellen Welten Que traz as informações O foragido da justiça Charles Pinheiro Janualha De 47 anos Foi preso em São Mateus No norte do Espírito Santo O criminoso Na lista dos mais procurados Do norte do Espírito Santo Tem contra ele Mandado de prisão Por homicídio Roubo a banco Extorsão mediante sequestro Tráfico de drogas E associação Para o tráfico de drogas Charles foi preso No bairro Boa Vista Ele estava foragido Da penitenciária semiaberta De Vila Velha Desde o dia 17 de maio De 2023 E segundo a investigação Ele é membro Do PCC do Espírito Santo No próximo bloco Polícia Militar Realiza reunião No córrego 8 Na zona rural De Carlos Chagas No objetivo De apresentar O policiamento rural E ainda a gente Vai ter o sorteio Da campanha Do dia das mães Da aqui da TV Três Fronteiras O Jornal do Vale Volta logo após o intervalo A Casa do Forro O PVC Nanuk Tem novidade E modernidade Pra você Forros PVC Em vários modelos E cores Painel ripado De diversas cores Paredes Em drywall Pecianas Em PVC Tecido Alumínio Rolom E lindas cortinas Luminárias De diversos modelos Casa do Forro PVC Nanuk Oferece instalação Rápida E moderna Além de um orçamento Gratuito Gratuito A moto Nanuk Lança o modelo Mais esperado Do ano A XRE300 A Saara O lançamento Foi regado A muita descontração Beleza e tecnologia A nova Saara Tem faróis Lanternas E piscas Em LED Tomadas Para recarga Painel blackout 100% digital Indicador de marchas Computador de bordo Suspensão traseira Com set e regulagem A moto Foi redesenhada Inspirada Em modelos De alta cilindrada Não perca tempo Vem conhecer tudo Que a nova XRE300 Saara Tem pra você Vem até a moto Nanuki A Saara Pode ser sua Os casos de dengue Zika e chikungunya Estão aumentando Em todo o país Mas quando aumentamos A prevenção Diminuímos o problema Quando aumentamos A informação Diminuímos os focos Quando aumentamos A atenção Diminuímos O risco de mortes Em caso de febre E dor de cabeça Dores no corpo E nas articulações Coceira e manchas Na pele Procure uma unidade Básica de saúde Quando aumentamos Os cuidados Diminuímos os riscos Brasil unido Contra dengue Zika e chikungunya Ministério da saúde Brasil União e reconstrução Governo federal Apoio TV 3 Fronteiras O Poço Reunidas O Poço Reunidas É o melhor Da região E não é por acaso Aqui você encontra Profissionais Capacitados E treinados Para oferecer Um atendimento rápido E com excelência Os combustíveis Ao estado municipal O laboratório Rivania Ghanem Tem como missão Contribuir Com a promoção A saúde Através da prevenção E o auxílio diagnóstico Com ações sustentáveis E rigoroso controle Da qualidade Para esse controle Da qualidade Seguimos a norma Internacional A ISO 9001-2015 Uma certificação Onde seguimos Todo o controle De requisitos Da gestão Estes requisitos Da gestão São implementados Em todas as etapas Em todos os processos Dentro do laboratório Através Do esforço Contínuo E conjunto De toda a equipe Laboratório Rivania Ghanem Aqui cuidamos De você Esse é o nosso Propósito E a polícia militar Realizou uma reunião No córrego 8 Em Carlos Chagas O objetivo Foi apresentar O patrulhamento rural A polícia militar Da cidade de Carlos Chagas Participou de uma reunião Na igreja Nossa Senhora Das Dores Na zona rural Da cidade Os moradores Da região Apresentaram Denúncias A furtos de gado E também roubos A residências Na zona rural O comandante Da polícia militar Do pilotão De Carlos Chagas Disse aos moradores As pessoas Que estavam presentes As ações Que a polícia Vem realizando Para tentar inibir Essas práticas E também Passou outras Informações Passou outras Ações Que os próprios Moradores Podem estar fazendo Para inibir Ainda mais Essas práticas O procurador Jurídico Da cidade Que estava lá Representando o prefeito Da cidade de Carlos Chagas Também se colocou À disposição Dos moradores Confira agora A previsão do tempo Para Nanu Que toda a região Quarta-feira de sol Com algumas nuvens Não há previsão De chuva No norte do estado Do Espírito Santo Sol e aumento De nuvens de manhã São esperadas Pancadas de chuva À tarde e à noite Mínima de 22 Máxima de 36 graus Em Nanu Em Carlos Chagas Mínima de 21 Máxima de 36 graus Em Serra do Zé Morrés Mínima de 20 Máxima de 28 graus Em Montanha Mínima de 21 Máxima de 29 graus Em Mucurici Mínima de 20 Máxima de 27 graus Bom, como anunciado Nesse bloco A gente vai fazer o sorteio Tão esperado Da campanha Do Dia das Mães Aqui da TV Três Fronteiras Hoje com a gente Está aqui a Ellen Velten Representando aí Todas as mamães Que participaram Da campanha E também As mamães Aqui da TV Três Fronteiras E o Gilmar Que é o nosso Grande parceiro Da promoção Aqui do Dia das Mães Vamos então O sorteio, gente? Pode chegar pra cá Pra gente fazer o sorteio? Vamos fazer parte deste Parte do sorteio Bom, a campanha, gente Foi durante todo o mês De maio, né? As pessoas Começou em abril Abril e maio As pessoas puderam Mandar as fotos Essas fotos Elas viraram ali Além do post Nas nossas redes sociais No Instagram Elas viraram Também um vídeo Vamos mostrar agora O vídeo da campanha? Bom, que legal, né, Helen? Tem muitas pessoas Participando Mamães Filhos também Participando Isso é bom Isso é um incentivo Para as mamães É verdade Sabe o que eu achei Mais interessante? Porque os filhos Mandaram as fotos Das mães E aí as mães Quando viram Que os filhos Mandaram as fotos Delas Elas mandaram as fotos Delas Como as mães delas Houve uma participação Quase que da família Inteira Homenageando as mães E olha só, Girão O Dia das Mães É recheado de fatos Históricos Sabe, Gilmar? De emoções O primeiro registro Que os historiadores Têm De comemoração Ao Dia das Mães De homenagem Ao Dia das Mães Foi de uma filha Que homenageou Uma mãe Nos Estados Unidos Que realizava Muitos trabalhos sociais Então ela ficou sensibilizada E homenageou A mãe Depois disso Passou por série De homenagens De relatos históricos De outras regiões Mas veio para o Brasil Em dia 12 de maio De 1981 Se eu não estou enganada Em 1918 Lá no Rio Grande do Sul Isso mesmo, Helen Lá no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Que a gente tem visto Nos últimos dias Passando por uma tragédia Muito grande Mas é um Estado Que vai se reerguer Povo aguerrido Povo forte Povo trabalhador E a gente torce E ajuda Todo o país Ajudando Até pessoas de fora do país Ajudando o Rio Grande do Sul E foi uma sociedade cristã Que começou com essa comemoração Lá, né? Sim, verdade E depois de todos Esses registros históricos Que os historiadores Buscam isso para a gente O presidente Getúlio Vargas Ele fez um decreto E aí instituiu O segundo domingo de maio Como dia oficial Em comemoração Muito legal Bom, Gilmar O que a mamãe Vai ganhar Nessa transformação Aqui da TV3 Fronteiras? Bem, pessoal Tcham, 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 tcham É um mistério Mas, dada Eu queria agradecer A primeira coisa A primeira pessoa A nossa diretora Da TV3 Fronteiras A Priscila A cara que empenhou Bastante Nesse projeto A Priscila gosta De movimentar Ela gosta De movimentar Para não morar Aqui em São Paulo Uma pessoa Que sempre estava Conversando E preocupada Com esse projeto E graças a Deus Estamos aqui Grande incentivadora Grande incentivadora Então, a gente A transformação Que nós viemos fazer Para uma mãe Nós sabemos Que hoje É o fundamental É o cabelo Da pessoa Não adianta você Estar toda poderosa Linda e maravilhosa No look Mas o cabelo É a essência Da sua Característica Do seu caráter Da pessoa Que mexe com a autoestima Da pessoa O cabelo É fundamental Eu estou aqui Empenhei Nesse grande projeto Eu tenho feito Várias vezes Anteriormente Eu peguei até Um mendigo Eu fiz Uma transformação No Rio da Senhora Então, assim Isso é gratificante A gente fazer Esse próprio trabalho Principalmente no dia Das mães Então, eu estou aqui Fazendo Juntamente Com essa equipe Maravilhosa Da TV Três Fronteiras E vamos fazer Esse trabalho Não só o cabelo Mas também É uma transformação Geral É uma transformação Geral, viu gente Que a mamãe vai ganhar O Gilmar Ele é visagista É uma profissão Diferente Não é uma profissão É especialista Da área de cabelaria Exatamente É uma profissão Que está em alta As pessoas conseguem Realmente transformar As pessoas Através ali Do cabelo Do formato Faz uma Primeira Uma leitura Do que é a mamãe De como é aquela pessoa Para fazer a transformação Não é Gilmar Porque não adianta Como se diz Eu fiz uma pós Em visagismo É aquela pessoa Que faz uma anamnese O que é anamnese Você faz um Um check-up A forma de A pessoa Como se veste A sua característica A profissão A profissão da pessoa Que não adianta Você chegar A fazer um cabelo Igual o Gisele Bich Mas não tem nada a ver Com aquela pessoa Nem aquela altura Maravilhosa Exatamente Então assim Eu sou como cabeleireira 35 anos de profissão A gente sabemos Que a gente mexe Com a autoestima da pessoa Nesse momento Você tem que ter Fazer essa anamnese Essa Busca de informações Informações sobre a pessoa Para ela sair Lida e maravilhosa E com a sua autoestima Que é o mais importante Mas se a pessoa Quiser ficar com o cabelo Igual o da Ellen Welton Assim O Gilmar dá jeito É que o Gilmar que fez Na minha transformação Eles lembram que era o cabelo Igual É como se diz Não existe cabelo ruim Existe trato Então eu falo isso A todas as pessoas Que cuidam dos seus cabelos De tudo Que hoje em dia A tecnologia avançou muito Em áreas de beleza Então isso é muito importante Então estamos aqui Para fazer esse trabalho E espero que seja Uma mãe Uma mãe Que mereça Claro que todas Mereçam Mas vai ser uma só Só de ser nossa Telespectadora Eu já mereço Então vai ganhar Transformação geral No cabelo Tem maquiagem também Exatamente Vai ser cabineiro Vai ter a A pedicura A manicura Olha E temos uma loja Depois vamos falar Sobre a loja Que nos patrocinou No vestuário Então ela vai sair daqui Transformada Não só o cabelo Como também O visual total E a gente vai filmar tudo E mostrar aqui no Jornal do Ar Exatamente Mostrar a transformação Antes ou depois Gente mas eu acho Que a gente já falou demais O pessoal em casa Já deve estar nervoso Querendo saber Quem é a grande Vencedora da promoção Vamos para o sorteio Então Vamos para o sorteio Rufem os tambores Bom então vamos ao sorteio Vamos lá Vamos pedir a produção Para começar Pode rodar o sorteio aí Vamos ver quem é a grande Ganhadora Até eu estou curiosa Olha Saiu aí A vencedora A Sandra A Sandra A grande vencedora aí Da promoção aqui Do dia das mães Vamos mostrar a foto Vamos mostrar a foto da Sandra Vamos mostrar Tá então gente A Sandra Ela mandou a foto Da mamãe dela Vamos ver a mensagem Da Sandra aqui A mamãe dela Está aqui no meio É aqui a Sandra Olha a puta bonita A Sandra E a mamãe dela De azul E ela manda aqui Bom dia Quero participar Estou mandando a foto Da minha rainha Está vendo Sandra Aí ó E ela ganhou É a grande vencedora Não é Gilmar A minha ganhou a transformação Grande vencedora Da promoção Gente Você já olhou com o olhar Assim Já 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 programou O que pode ser feito Já programou O que pode ser feito Aí A gente não sabe A gente sabe Que é a rainha Que é a rainha A Sandra Mas a gente vai entrar em contato Com a Sandra daqui a pouquinho Assim que o jornal terminar A gente vai entrar em contato Para a gente A Sandra Ela vai reenviar Sandra Você que tem o número É o 3333991761263 É o número aqui Do whatsapp Do jornalismo Você vai enviar A mensagem para a gente Que a gente vai te instruir Como fazer essa transformação Não é Gilmar Mas vai ser A transformação A transformação Eu só quero dizer um negócio Minha rainha A mudança É fundamental No cabelo Mas o seu carado O seu rio A sua autoestima É fundamental Também Vai continuar sendo rainha Vai continuar a mesma rainha E agora a rainha Transformada aqui Pela TV Três Fronteiras E espero que continue também E continue Se fizer a mudança É para mudar mesmo Permanecer E a gente vai mostrar Tudo aqui A gente vai mostrar Tudo aqui A oportunidade Não só para parabenizar A rainha da Sandra Mas também Todas as outras mães Que participaram E os filhos Que participaram Isso aí Porque muitas mães Mandaram das mães E os outros filhos Mandaram das mães Como eu disse Foi a família toda Participando Dessa proposta bacana Aqui da TV Três Fronteiras E fiquem espertos Ligados Porque novas Novas Não ia falar não Não ia falar Mas já que você Tocou no assunto A próxima campanha Já já A gente vai estar Divulgando É do dia dos namorados Os casais Vão ser presenteados Aqui na TV Três Fronteiras Casados, namorados Namorados, namorados Namoridos, namoradas Também os papais também Já 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 Vai ter transformação Para os papais Se ficarmos mais Cinco minutinhos aqui A gente vai fazer O outro Fazer campanha Está ouvindo aí Produção Fique ligado Que eles estão querendo Eles estão querendo Fazer só campanhas Aqui Gente Quero agradecer muito Gilmar Mais uma vez Por confiar na TV Participar dessa campanha Dessa promoção Tão especial E eu tenho certeza Que a mamãe vai sair Transformada e satisfeita Né Gilmar Certeza E eu agradeceria A todos os patrocinadores Que me empenharam Nessa campanha Né E estamos aí Com a disposição De fazer esse trabalho Com o maior prazer De coração Estou fazendo isso Helen Mais uma vez Muito obrigado Então parabéns A você Em nome aí Eu quero parabenizar A você pelo dia das mães E estendendo A todas as mamães Aqui da TV A todas as mamães Que participaram E as mamães Que estão nos assistindo Que ainda não participou Vem aí outra promoção A pessoa pode participar Porque aqui A promoção vale a pena No final o sorteio Sorteio vale a pena Gente Muito obrigado A todos pela audiência O Jornal do Vale De hoje Vai ficando por aqui Até a próxima edição Nossa cidade está mudando Mudando Como a prefeitura trabalhando É obra aqui É obra ali É obra lá Prefeitura em um minuto Seja bem-vindo A Prefeitura em um minuto Aqui só tem notícia boa Vamos dar um giro Rapidinho No bairro da Vila Esperança Vamos lá bater um papo Com a comunidade Para saber Como é que está O andamento Da Avenida Anhanguera Uma avenida Tão sonhada Por todos aqui em Nanu Eu moro aqui na Vila Esperança Na rua Maré Equipéria O mínimo da casa é 284 Casa A E realmente Aqui está precisando mesmo Desse Desse asfalto aqui Estava desejando realmente Um asfalto bom Desde que nem Que está acontecendo Realmente está ficando Um serviço muito bem feito Entendeu E realmente está muito bom mesmo O asfalto E vai ficar melhor ainda Depois que terminar E falta lá em cima ainda Para acabar de terminar Mas realmente está ficando Maravilhoso o asfalto Está muito bom mesmo Quer ficar por dentro De tudo que acontece Se ligue aqui no Prefeitura em um minuto Até amanhã Tchau Nossa cidade está mudando Mudando Como a Prefeitura trabalhando É obra aqui É obra ali É obra lá Prefeitura em um minuto O Movimento Nacional Pela Vacinação Não Para Agora é contra a gripe Idosos Gestantes Crianças E demais grupos prioritários Devem procurar Uma unidade básica de saúde Para atualizar a caderneta De vacinação Assim A gente continua A proteger a Ana E o Pedrinho Que ainda nem me conhece Acompanhe os planos De futuro do Paulo E segue ao lado da Bia Para ela não parar De ter uma infância Cheia de vida Porque a vacina Previne milhões De casos da doença Contra a gripe Eu digo sim Para a vacina Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais De Nanuc Fica localizado Na Avenida Belo Horizonte 175 No centro da cidade Venha nos fazer uma visita E conhecer todos os benefícios Que ofertamos aos servidores filiados Pois sozinhos somos fortes Mas juntos somos simpatíveis Fortaleça o seu sindicato Sindicalize A escola adventista tem 125 anos de experiência Uma história de educação e sucesso A educação adventista oferece a educação básica Nas etapas da educação infantil Ao ensino fundamental 1 Temos também o integral Que funciona Horário comercial Nosso lema Sempre é Escola adventista Muito além do ensino A educação adventista Impacta a família A sociedade E os pontos mais importantes Do caráter do aluno Pois uma educação para a vida É sinônimo de qualidade Vem fazer parte dessa família E construir uma história de futuro Hashtag educação adventista Muito além do ensino Quer cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado? Então venha para a Shape Fitness Academia Uma academia especial dedicada à mulher Aqui você encontra uma infraestrutura completa Com equipamentos modernos Profissionais qualificadas e programas personalizados De acordo com a sua necessidade Venha cuidar da sua saúde Aproveite e conheça a nossa loja Fique em forma e mantenha-se na moda Na Shape Fitness Academia Você encontra condições especiais Rua Araguari, número 135 No centro de Nanuki Gente, o assunto é sério Não deixe a água parada e proteja a sua família Se tiver sintomas, reforce a hidratação Não se automedique E procure uma unidade de saúde Dengue mata SUS, Secretaria da Saúde Quando a gente muda a cidade Muda a vida das pessoas Na Copermista Cooperativa de Nanuki Você encontra produtos agropecuários Rações em geral E ainda milho Farelos de milho De soja e de trigo Encontra também botas Calças, camisas E o sal mineral Copersal Para pronta entrega E muito mais Copermista Rua Minas Novas 33 No centro de Nanuki Telefone 33 3621 4780 No centro de Nanuki 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri